Eu sempre soube de você, sempre ouvi você falar que procurar trabalho é trabalho, né? Procurar trabalho é trabalhar. E essa coisa é muito importante. Procurar trabalho é um trabalho. Então, aquilo que eu posso dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, levem a carreira de vocês a sério. Porque sabe o que acontece? Quando a gente está trabalhando, a gente pode estar doente, a gente pode estar resfriado, a gente pode estar o que for, a gente vai levantar de manhã. Se a gente pode estar de mau humor, a gente pode estar o que for, mas a gente vai levantar de manhã e vai trabalhar. Mas quando a gente tem que enviar um currículo, quando a gente tem que procurar vaga, e se eu estou de mau humor, se a barriga está doendo, a gente não faz. Então, a gente não está levando a sério a nossa... Amanhã, amanhã. A gente faz amanhã. Então, a gente não está levando a sério a nossa carreira. Então, leve. Você quer resultado? É como... Eu não sei. É Rodrigo. Eu chamo ele de Rodrigo porque Rodrigo... Ele me fez uma pergunta, acho que foi a semana passada. Ele falou assim... Ah, é fácil encontrar trabalho de engenheiro na Itália. Falei... Ô, meu Rodrigo. O que é isso, Rodrigo? Tem coisa fácil na vida, Rodrigo? E eu digo para todo mundo, gente. Tem alguma coisa fácil na vida? Mas se a gente quer, a gente faz acontecer. A gente levanta de manhã. Os meus alunos... Eu me lembro de Laila, deixa eu falar dela. A Laila, ela acordava de manhã cedo e trabalhava oito horas. Mas trabalhando é fazendo currículo, candidatura, pesquisando, encontrando pessoas. É um trabalho. É um trabalho. Saber se vender também, né? Porque às vezes você tem um currículo bom, tudo. De repente, você não sabe se apresentar. Você não sabe... Comunicação e tudo. Não tem um comportamento correto. Quer dizer, uma série de coisas que aí pode influenciar. Já dizia a minha avó. Quem não é visto, não é lembrado. A gente precisa estar presente. A gente precisa estar presente online. A gente precisa... As pessoas precisam ver a gente. A gente precisa também saber comunicar. Porque aquilo que eu também falo, não é a minha avó, mas eu falo. Eu falo assim sempre. Você pode ser muito, muito, muito competente. Mas se ninguém sabe... Exato. Eu lembro dessa conversa. Ninguém vai te contratar. Ninguém vai te dar um pouquinho de trabalho. E tem, inclusive, uma nova agora. Eu sempre falo. Você... Na Itália, você não só tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. É, exato. Não só ser, mas também. Exatamente. Exatamente. A gente vive numa sociedade de imagem, né? Em que a nossa imagem profissional, nesse ponto de vista, tem que estar também alinhada, né? Ou seja, coerente com o nosso trabalho, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante isso. E o parecer... Desculpa. O parecer competente, eu não dou somente da roupa, maquiagem. Tem que ter a bela presença que aqui na Itália a gente lê. Mas também a tua postura. Né? Se eu tô lá, coitadinho, que não sei o quê. Né? Então, vamos lá, gente. Né? Você fez, viveu. Positivo, né? Vamos lá. Positivo. Exatamente. Joga a tua partida. Não deu certo? Não ganhou? Analisa, aprende e joga a outra. Exatamente. 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 Exatamente.